Sentimentos são fáceis de mudar Mesmo entre quem não vê que alguém... Ei gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui porque a Julinha tá fazendo mais um mês-versário Terceiro mês-versário dela e hoje nós vamos montar a festinha O tema é a Bela e a Fera Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva Aciona a sinetinha pra ficar por dentro das novidades E não deixe de curtir o vídeo A Julinha já amou e a gente tá aqui assistindo uma TV A Xuxa só pra baixinhos pra distrair um pouquinho Ela adora ver esses desenhos, musiquinhas, galinha pintadinha, aluna Ela fica olhando, fica dançando, fica rindo e eu adoro ficar com ela pra ver A gente vai começar a arrumação agora A gente já começou a fazer algumas coisas, né? Há dois dias eu já fiz os docinhos pra deixar pronto Porque senão ia ficar muito corrido hoje Porque sou só eu e o meu esposo pra fazer tudo, né? E a Julinha toma bastante tempo, então tem que fazer um pouquinho Cuidar dela um pouquinho Enfim, gente Como é um mês-versário, a gente procura não gastar muito com o mês-versário Então a gente procura coisinhas em casa que a gente tenha Que tem a ver com o tema, né? Da vez E não foi diferente nesse Eu vou mostrar pra vocês depois As coisinhas que eu comprei e as coisinhas que eu já tinha, né? Pra aproveitar Gente, nesse último mês a Julinha aprendeu muita coisa Ela evoluiu bastante Aprendeu a gritar Ela fala algumas palavrinhas, alguns sons, né? Pra conversar com a gente E assim, ela tá melhor em relação aos choros Ela ainda acorda à noite Acorda umas duas vezes à noite pra mamar Mas ela tá diminuindo os choros Então isso pra gente tá sendo maravilhoso Ela consegue prestar atenção na TV Nas brincadeiras Coisas que ela não conseguia antes, né? E assim, ela tem refluxo Tem cólica Então a gente tá esperando aquele tempo Que o pessoal diz que depois do terceiro mês Isso melhora as cólicas, né? O refluxo eu não sei ainda Mas eu tô sentindo que ela tá evoluindo Ela já consegue levantar a cabecinha Ela quer levantar, já quer sentar Essa menina é adiantada, né filha? Quer fazer tudo já rápido E assim, tá muito divertido essa fase A gente brinca bastante A gente tá aproveitando bastante essa fase dela Porque ela vai crescer, isso vai passar E assim, ela curte bastante o banho A gente aproveita cada momentinho com ela Que gostosa Que gostosinha É a Júlia Peti nininha Ai que gostosa Que gostosinha Nenê, papai Olha lá Olha lá o pessoal Olha lá Você tá se vendo, filha? Manda beijo Manda beijo, filha Pra quem que ela vai mandar beijo hoje, Jayce? Vixe, tem muita gente, filha Pra mandar beijo, né? Então, gente Eu gostaria de mandar um beijo Um super beijo Pro príncipe Enzo Miguel Filho da Uedua Martiniano Manda, filho Um beijo pra ele Um beijo, príncipe Um super beijo Um super beijo Pra Fernanda Sousa Mua Um beijinho também Pra Carol Rosa Que nos pediu, né, filha? Beijo, Carol E um super beijo Pro canal As Três Oliveiras Barros Manda beijo, Júlia Beijo, linda Beijo, meninas E na parte da decoração do painel Eu vou usar esse espelho provençal Do quartinho da Júlia O preguinho eu já tinha aqui Porque aqui tem um quadro nosso Então o preguinho já tava aqui Ainda na decoração do fundo do painel Eu vou usar esses galhos com florzinhas, né? Esses dois aqui eu já tinha Num arranjo de mesa antigo Que eu tinha aqui em casa Então eu guardei E foi útil, né, ter guardado E aí pra completar A gente comprou esses outros dois galhos aqui Que eu ainda vou ajustar o caule Que tá um pouco longo, né? Esse aqui eu já tinha cortado Pra usar no arranjo E aí eu vou adequar aqui E vou ver como fica melhor Pra cortar o caule Gente, aí pegamos com fita adesiva Esse lado, né? A gente foi colocando fitinhas transparência Em algumas partes do galho, né? E agora a gente vai fazer o outro lado É, gente O fundo do canal é esse Eu acho que ficou legal, né? Sim A Júlia já tomou banho Já tá arrumadinha pra festa Eu escolhi esse lookinho vermelhinho Pra combinar com a decoração, né? Com o tema Pra decorar usamos taças com rosas E uma bandeja provençal Que já tinha no quarto da Júlia Ainda nas taças Colocamos uma vela em cada uma Pra ficar parecido com o cachiçal A Júlia já tomou banho Ainda na decoração, usamos dois jarros, um de cada lado, com uma rosa, para remeter ao filme A Bela e a Fera. Do quarto da Júlia, usamos alguns artigos, como o espelhinho e o Jota, para enfeitar. Compramos dois cupcakes com o tema da Bela e a Fera, um da Bela, com o vestidinho da Bela e um da Fera. Com os docinhos, usamos forminhas das cores do tema, amarelo e vermelho. E para decorar, usamos sobras de personagens do filme, né? O reloginho, a xícara, vários personagens diferentes. Fizemos ainda mousse de maracujá e colocamos uma cerejinha para enfeitar, também para remeter as cores do filme, né? Amarelo e vermelho. As cúpulas usamos para colocar o ferreiro rochê, decoramos com duas rosinhas em cada um. Ficou muito lindo, além de gostoso, né gente? Decoramos duas xícaras de porcelana branca com papel cartão preto, para ficar parecendo com o personagem da xícara do filme. E colocamos dentro pipoca de manteiga de cinema. Manteiga de cinema. Se inscreva no canal. 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 E para dar aquele tom amarelado, usamos o papel celofane amarelo. E para dar aquele tom amarelado, usamos o papel celofane amarelo. E para dar aquele tom amarelo, usamos o papel celofane amarelo, usamos o papel celofane amarelo. E para dar aquele tom amarelo. E para dar aquele tom amarelo, usamos o papel celofane amarelo, usamos o papel celofane amarelo. Obrigado.